Olá, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, liberou a venda de produtos feitos com canábis para uso médico, mas proibiu o cultivo da planta. Na Câmara, uma comissão especial já discutia a regulamentação do comércio de medicamentos feitos com a planta que é matéria prima da maconha. O presidente da comissão especial, deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, é o convidado desta edição do Palavra Aberta. Bem-vindo, deputado Paulo Teixeira. Obrigado, Regina, e obrigado aos telespectadores. Eu queria que o senhor falasse para a gente a repercussão que teve na comissão especial, essa decisão da Anvisa de proibir o cultivo. Então, Regina, essa decisão é um passo, mas é um passo muito curto. Por que ele é um passo? O governo reconhece que a canábis tem finalidade medicinal, que ela pode ser usada como medicamento e que tem que ter uma regulamentação. Esse é o passo. Tratamente várias doenças. Várias doenças. Agora, começando por aí, quais são as doenças que têm sido tratadas com canábis? Por exemplo, epilepsias refratárias, aquelas que nenhum medicamento dá conta. Nós temos várias crianças no Brasil que têm convulsões, 30 convulsões por dia e que medicamentos à base de canábis acabam com as convulsões, controlam as convulsões e essas crianças passam a ter uma vida normal e as suas famílias também. Outras doenças, doenças com dores crônicas, também podem ser tratadas com canábis. Fibromialgia pode ser tratada também com canábis. Parkinson, não é? Parkinson. Tumores cerebrais podem ser tratados com canábis. As doenças provenientes do envelhecimento, não é? O Parkinson é uma doença proveniente do envelhecimento, enfim, outras doenças e pacientes que eventualmente tenham um tratamento de câncer, que usam a quimioterapia ou quem usa o antirretroviral, esses podem ser tratados e devem ser tratados. Por isso foi boa a regulamentação no sentido de reconhecer o valor medicinal da canábis. Mas por que foi limitada a regulamentação? Ela foi limitada em primeiro lugar porque proibiu o plantio no Brasil. O plantio é muito importante porque os medicamentos não são feitos de uma mesma substância da canábis. A canábis ela tem moléculas diferentes e os tratamentos requerem combinações de moléculas diferentes. Para cada tipo de doença. Para cada tipo de doença. Por isso, se você planta, primeiro, você estabelece um campo científico, um campo de pesquisa científica, médica, neurológica, farmacêutica. Portanto, você tem que abrir o plantio para as universidades nessa área de química, de farmácia, de medicina. Além disso, você tem também que pensar que o Brasil precisa de medicamento barato. Medicamento barato. Ora, se você não planta aqui, você vai ter que importar. Se você tiver que importar, o custo vai aumentar. E vai aumentar para o paciente e vai aumentar também para o SUS, o custo desse medicamento. Então, tem a repercussão no preço também. Agora, deputado, como controlar ou fiscalizar esse plantio? Não daria margem para usar no uso recreativo? Não. Nós tivemos, Regina, eu e o deputado Luciano Dutti, que é o relator, nós tivemos no Uruguai. E lá o plantio tem uma regulamentação que tem toda a segurança. Isso é, a empresa que planta lá, ela disse, olha, eu tenho uma segurança como se fosse uma segurança bancária. Portanto, você faz uma regulamentação que exija uma segurança. Ao mesmo tempo, esses lugares você pode fazer um rastreamento da semente, um rastreamento das plantas, um rastreamento depois do produto colhido. Assim, hoje você tem tecnologia para um plantio seguro. Ele não é um plantio em ar livre. Ele é um plantio normalmente em estufas, em lugares fechados, lugares amurados, que tem câmeras e que tem todo um controle sobre a quantidade de plantas e o produto colhido. Portanto, não tem perigo de você ter qualquer desvio. Como também nós temos empresas que produzem remédios de tarja preta e que você requer controles sobre ele. E o Brasil é um país que faz bem a sua regulação. Veja, se você quiser comprar um produto químico para refino, ele é controlado. Então, o controle sobre remédio de tarja preta, todos esses controles são feitos. Eu estava dizendo que se você impede o plantio, você está aumentando o preço, aumentando o custo para o SUS, você vai proibido um desenvolvimento agrícola no Brasil, porque essa é uma agricultura rentável. Por exemplo, nós somos lá no Uruguai, tem uma empresa que está exportando cannabis em natura para a Austrália e para a Alemanha. Então, você está perdendo a oportunidade de exportar e, ao mesmo tempo, de desenvolver uma indústria de fármacos para o Brasil, mas também para exportação. Nós estamos perdendo tempo. O Uruguai já está fazendo isso, exportando remédio para toda a América Latina, exportando planta em natura. E nós achamos que você deveria também permitir que as associações de pacientes que têm alguma doença que requer esse tipo de planta, você pode fazer uma autorização também com os cuidados que precisa. Assim, eu acho que um dos erros da Anvisa foi impedir o plantio. E um outro erro da Anvisa foi dizer que a quantidade de THC tem que ser de 0,2%. Por que foi um erro dizer isso? Porque já tem medicamentos no Brasil que são comercializados, como o Mevatil, que tem uma quantidade de THC acima de 0,2%. Então, se você dá esse teto de 0,2%, você não vai produzir medicamentos que sejam comercializados no mundo. E a quantidade de THC, ela tem que ser regulada para cada doença. Então, você tem que deixar ao sabor dos farmacêuticos, dos médicos, determinar a quantidade e não uma regulamentação. Por quê? Se você precisa de uma quantidade de THC maior para um tumor cerebral, não vai permitir. Então, nesses dois sentidos, a regulação foi muito ruim e limitada. Deputado, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Muito obrigado, Regina, e a todos os telespectadores da Palavra Aberta. Eu conversei sobre a regulamentação do uso da cannabis medicinal com o presidente da Comissão Especial, deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima.